A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é isso que eu tenho que fazer o caminho que eu tenho que fazer. Isso é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer aqui. Eu não posso dizer isso. Babacinha, você não tem que morrer no mundo. Você não sabe o que você não morrer? O que você acha? Isso é simples. Você tem que ter medo de morrer em seu corpo. Entendi. Essa é a forma de fazer o que você faz. Ah, não é? O que é isso? Vamos fazer isso, Keryn. Vamos fazer isso. Vá! 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 Vamos lá. Altyazı M.K. Tchau. 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 O que é que você está fazendo? O que é isso? O que é isso? Tudo bem. Ah? Se você fazer isso, os irmãos dos irmãos não vão voltar. Eu não vou falar. Mas... Eu não vou falar. O que é isso? Ele ainda está vivendo. Ah... Eu acho que eu quero fazer isso. ... ... ... ... ... ... Eu sou o irmão de Paijima, eu estou me desculpando. Por aqui, desculpem. Eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando. Eu estou me desculpando, mas eu estou me desculpando. Eu vou deixar o meu irmão. Mas... Eu ainda não vou morrer. Eu também tenho um sonho. Sim. Mas... Se você for um sonho, eu vou mostrar o seu irmão. Eu vou mostrar o meu irmão. Então, você pode me dar um pedaço de irmãos Entendi Você pode me dar um pedaço de irmãos Você pode me dar um pedaço de irmãos Sim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau.